Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a ferrugem asiática na cultura da soja, mais especificadamente sobre uma nova tecnologia para o combate, para a prevenção da ferrugem nas lavouras. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor dessa novidade é o Rodrigo de Miranda, ele que é engenheiro agrônomo e diretor da Plant Healthcare Brasil, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, bom dia Guilherme, é um prazer estar com você e com todos os ouvintes. Rodrigo, antes da gente entrar nessa nova tecnologia, como ela funciona, o que ela faz nas plantas, vamos falar um pouquinho primeiro da ferrugem, fazer uma introdução da ferrugem, qual é o tamanho dos prejuízos hoje em dia causados pela ferrugem e quanto é que o produtor brasileiro gasta normalmente para fazer essa prevenção, para fazer esse combate nos sistemas tradicionais? Existe uma estimativa da Embrapa que de 20 a 50 quilos por cada percentual de infestação de ferrugem, então a gente sabe que normalmente o nível de controle que normalmente ocorre é de 5% de infestação, só considerando isso nós poderíamos estar entre 100 e 250 quilos sendo perdidos por hectare. O controle no ano passado, na última safra, segundo informações, custou aos agricultores do Brasil 2,8 bilhões de dólares, ou seja, fora a perda que normalmente acontece mesmo quando se controla, porque nem tudo é possível se controlar, então sempre tem um pouquinho, mas fora a perda existe a perda também econômica, financeira, pelo custo do produto que é aplicado. E aí, hoje em dia, esse combate é feito basicamente com inseticidas aplicados sobre as plantas, né? Sim, fungicidas, na verdade, né? Sim, fungicidas. São fungicidas que são aplicados na fase vegetativa da planta, né? Ou seja, tanto na parte de vegetação, mas também de reprodução, ou seja, durante o crescimento da planta, são aplicados fungicidas foliares. E agora, Rodrigo, uma nova tecnologia desenvolvida aí por vocês vai mudar um pouco, um pouco, vai mudar bastante, né, esse método de ação, para começar, já não é uma aplicação na planta, é uma aplicação anterior, explica para a gente um pouquinho como é que funciona essa nova tecnologia para o controle da ferrugem asiática. Essa nova tecnologia, primeiro de tudo, é uma tecnologia inovadora no mundo inteiro, o Brasil vai ter exclusivamente o lançamento dessa tecnologia, é o primeiro país do mundo a ter esse produto comercialmente, O Saori é um produto da nossa terceira geração de produtos que são proteínas hidrolisadas, excretadas por bactérias fitopatogênicas e são produtos muito ativos na planta. No caso, especificamente, do Saori e da soja, ele é aplicado na semente de soja e ele protege a soja de ponta a ponta. Você vai continuar fazendo os tratamentos foliares, que são preconizados aí por todos os técnicos especialistas em controle de ferrugem da soja, não podemos perder todo esse trabalho que foi feito, mas a vantagem do Saori é que ele protege de ponta a ponta, ele faz um trabalho de retaguarda muito importante, desde a emergência da soja. Normalmente, a gente faz aplicações próximo ao período reprodutivo, então existe uma fase da cultura em que você não tem a aplicação de fungicidas. E é exatamente nesta fase que, às vezes, a ferrugem entra e causa pequenos danos que eu citei no começo. E aí, Rodrigo, agora vamos ponto a ponto para a gente entender tudo direitinho. Você falou que é uma aplicação feita nas sementes, antes ainda do plantio. Essa aplicação é feita pelo produtor no momento da semeadura, ou ela já vem com a semente quando o produtor compra essa semente da revenda? Você pode ter o tratamento industrial, que é feito pelas empresas produtoras de sementes, e você pode ter também o tratamento que a gente chama na fazenda, que é o on-farm, que o próprio produtor faz, ou seja, ele vai se adequar ao sistema do produtor. Se ele compra a semente tratada, ele pode vir na semente, se ele faz o próprio tratamento na fazenda, ele pode usar na fazenda o produto. E aí, Rodrigo, se ele ainda precisa fazer as aplicações folhares, qual seria o ganho, esse número de aplicações, ele é reduzido? Qual é o grande ganho de fazer essa aplicação já desde a semente? Nesse momento, o trabalho todo contra a ferrugem, e a ferrugem, vamos dizer, ela está hoje, ela é uma ameaça muito forte, se gasta muito para controlar, mas ela é uma ameaça controlada, ela está sob controle nesse momento. Por quê? Porque os produtores têm preconizado antecipar o plantio, nem sempre é possível, na última safra foi basicamente impossível pela questão climática, mas eles têm tentado antecipar para fugir do período de maior infestação de ferrugem, que é do meio para o final do ciclo de cultivo. Então, quando você faz isso, você está suscetível a outras doenças também. Então, o que acontece é que quando você faz a aplicação do saori, apesar de ele estar registrado exclusivamente para a ferrugem da soja, e nesta safra a gente vai registrar para as outras doenças, porque ele age de maneira geral nas doenças, mas lembrando, ele foi registrado para a ferrugem da soja, nesse momento exclusivamente para isso. Quando você faz a aplicação para a ferrugem, automaticamente ele também vai proteger a planta das outras doenças que ocorrem durante o período vegetativo, que atacam as folhas do bacheiro, que são a poupança da planta que ela usa mais para o final do ciclo, para poder encher vagem, ter uma maior produtividade. Então, quando você faz isso, você deixa a soja mais limpa no vegetativo, empurra o aparecimento da ferrugem em até 14 dias, durante o período reprodutivo, fazendo com que a planta possa ter mais facilidade, mais tranquilidade para poder encher grão, que obviamente é o objetivo de todo produtor. Então, a grande vantagem do Saúl é essa, é ele proteger a planta enquanto você não faz a aplicação. Algumas empresas estão preconizando o uso do fungicida durante o vegetativo, inclusive algumas falam na aplicação aos 20 dias após a emergência, o que na verdade a gente sabe que é um transtorno muito grande para o produtor. Vamos lembrar, quando existiam os herbicidas seletivos, era muito difícil para o produtor, porque ele ainda estava plantando algumas áreas e os primeiros plantios dele, ele tinha que voltar para fazer herbicida. Então, a gente ter essa aplicação tão precoce de fungicidas no vegetativo, não faz sentido. Então, neste caso específico, o Saúl estaria reduzindo essa tendência de ter aplicações de fungicida no vegetativo. Mas no período reprodutivo, o que a gente preconiza é que o produtor faça o manejo normal de fungicidas foliares. Então, existe um benefício, sim, de possível redução de aplicação de fungicida no vegetativo, que é onde tem aparecido doenças importantes, que não eram importantes antes, pela mudança da época de plantio, você começa a ter novos problemas, novas doenças. Então, Rodrigo, essa nova tecnologia não é uma substituição ao que já existe hoje em dia, essas aplicações dos fungicidas, é mais uma adição ao combo do produtor para se proteger mais. Excelente pergunta, e é exatamente isso. Para você ter mais tranquilidade, para você saber que se começar a chover, e você tiver que atrasar uma aplicação, porque normalmente elas são feitas a cada 14 dias, se você tiver que atrasar 15, 16, 20 dias, porque você não consegue entrar na área, vocês têm a proteção, a gente fala, essa proteção dos bastidores que o Saúl traz realmente para a cultura. Então, essa é a vantagem, a vantagem de ter uma segurança de que você, é como se você já tivesse, a planta já tivesse vacinada, mesmo que ela receba uma infestação, ela vai estar já se protegendo, e depois vai receber no seu momento correto, os fungicidas foliais, para complementar. E aí, Rodrigo, o último ponto que você tocou aí na sua primeira resposta, só para a gente esclarecer, por que o Brasil foi escolhido para ser esse primeiro local, esse local de lançamento? O que levou a empresa a toda essa decisão de lançar aqui primeiro no nosso país? Na verdade, não foi uma decisão de lançar no país, foi uma combinação de um processo super eficiente de análise de registro, feito pelas autoridades, e um gerenciamento de todo o processo feito pelo nosso time aqui no Brasil. Nós tomamos algumas decisões que poderiam não ter sido bem sucedidas, mas elas foram, e isso fez com que o nosso processo fosse mais rápido de aprovação, e as autoridades também foram muito eficientes em aprovar o produto. Lembrando que é um produto orgânico, está dentro do conceito dos bioinsumos, e por isso mesmo a gente conseguiu fazer uma aprovação mais rápida que até a própria matriz nos Estados Unidos. E aí, Rodrigo, como é que foram esses testes para chegar à eficiência desse produto? Conta um pouquinho como é que foram esses períodos de testes, onde foram realizados, quantos testes você fizeram para a gente entender um pouquinho mais essa parte do processo? Nós começamos na safra 16, 17, 2016, 2017, onde a gente começou a estudar as diversas maneiras de aplicar o produto na cultura, foi aí que a gente decidiu fazer a aplicação na semente, e a gente entendeu que seria mais lógico você ter uma tecnologia diferente para ser aplicada na semente que melhorasse o desempenho da cultura. E aí a gente foi fazendo safra 17, 18, 19, 19, 20, e nesta última safra 20, 21, onde nós fizemos o que a gente chama de estudos de pré-lançamento, onde a gente fez muitos ensaios, foram 34 ensaios do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, indo para o leste, a Bahia também nós incluímos. Então, a gente tem ensaios em todas as regiões com os maiores pesquisadores, não todos, infelizmente, não deu para trabalhar com todos os maiores pesquisadores de ferrugem de soja, mas boa parte deles a gente conseguiu contemplar no nosso plano, para que a gente tivesse esses 34 estudos e tivesse diferentes situações, diferentes variedades de soja, condições climáticas, para que a gente pudesse ter diferentes variações e ter uma ideia de como o produto realmente se comporta. Na verdade, não é bem ter uma ideia, porque a gente já tinha ideia, mas é comprovar a eficiência dele e os benefícios que ele traz. Agora, Rodrigo, o que vem pela frente? Quando é que essa tecnologia vai estar disponível para o produtor brasileiro utilizar na sua lavoura? A tecnologia já está disponível, nós estamos fazendo a produção neste momento nos Estados Unidos, ela deve chegar aqui no Brasil por volta de final de junho, no mês de julho, a gente terá sim a tecnologia já disponível para comercialização no mercado brasileiro e a safra vai começar alguns meses depois. Então, acreditamos que estamos em tempo e foi um trabalho bastante forte, bastante dedicado de toda a equipe, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, para podermos trazer essa tecnologia ao agricultor brasileiro ainda na safra 21-22. E aí, Rodrigo, a gente falou de todos esses benefícios, como é que o produto funciona, esse período de testes, mas uma coisa que pega bastante para o produtor na hora de tomar a sua decisão de aplicação é o custo. Quanto é que isso vai custar para o produtor em termos de sacas de produção? A gente consegue ter uma ideia desse sentido? Normalmente, esse produto, essa tecnologia como a gente falou, ela vai custar menos de uma saca por hectare e o benefício dela, só em termos de produtividade, em média, vai aproximadamente na casa de quatro sacas. Mas você também tem alguns outros economias dentro do processo. Então, o que a gente acredita é que ela vai custar menos de uma saca e o retorno sobre o investimento vai ser de aproximadamente seis vezes, 600%. Então, a gente acredita que vai ser mais barato do que existe hoje no mercado, vai ser mais eficiente, vai trazer uma tranquilidade que o produtor, às vezes, não tem hoje e, com certeza, vai proteger as tecnologias que nós temos, os fungicidas. Nós sabemos que a primeira geração de fungicidas, nós, perdeu eficiência, a segunda geração das estribiolinas também perdeu eficiência. Agora, nós temos que proteger não só as carboxamidas, mas as misturas com carboxamida que estão no mercado. Inclusive, estão sendo lançadas novas misturas, nós temos que proteger. Então, essa é a vantagem. A vantagem é fazer, fazer com mais sustentabilidade, fazer com eficiência e fazer protegendo as outras tecnologias também. E aí, Rodrigo, você comentou que a tecnologia é voltada para a ferrugem, registrada na ferrugem, mas também pode auxiliar no controle de outras doenças. Existem os planos, previsões de vocês para estender realmente esse registro para outras doenças? Também, de repente, para outras culturas que não só soja? Como é que está esse planejamento, esse pensamento de vocês aí para o futuro? Durante essa safra, esses 34 estudos que nós fizemos, eles tiveram não só o foco na ferrugem, mas também ter dados, que a gente chama de laudos técnicos, para que a gente pudesse fazer a extensão do registro na cultura da soja para outras doenças. Então, sim, após essa safra, os resultados chegam agora entre final de maio e começo de junho. Nós já vamos submeter ao Ministério da Agricultura, Anvisa e Ibama, a extensão do nosso registro para essas outras culturas. Nós já temos os laudos, já temos essa informação que ele foi eficiente em cima de diversas outras culturas, diversas outras doenças na cultura da soja. E também temos estudos começados no ano passado nas culturas do café e na cultura da cana, onde a gente pretende já no próximo ano, não vai ser esse ano ainda, mas no próximo ano ter, sim, os estudos já prontos para submeter também para registro em doenças do cafeiro e doenças da cultura da cana. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor essa nova tecnologia, como é que ela funciona, os benefícios para o produtor. E se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre essa nova tecnologia. Ela realmente é um modo diferente, é uma experiência diferente de você controlar uma doença que é muito difícil de ser controlada. E eu sugiro a todos que nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, onde vai ter muito mais sobre os nossos produtos, as nossas tecnologias e tudo que a gente tem feito no Brasil. Obrigado. Rodrigo, só antes da gente encerrar, a gente recebeu aqui uma pergunta do internauta que está acompanhando a gente ao vivo, o Bruno Martins, lá de Ipameri, em Goiás. Ele pergunta se esse produto vai estar presente nos ensaios da rede do consórcio antiferrugem da Embrapa. Não, nós discutimos com a Embrapa lá no começo se a gente deveria colocar na rede. E como a gente... A rede, ela é feita... Os ensaios são feitos com o produto sendo aplicado de maneira constante, só ele. O nosso produto aplicado só ele, ele tem um nível de controle bom, 50% a 70% de controle da ferrugem da soja, mas a gente entende que ele não é suficiente sozinho. E por isso mesmo, em conversas com a Embrapa, a gente entendeu que ele trabalha desta forma como a gente fez, aplicando na semente e fazendo o complemento do que é a aplicação durante o reprodutivo. Então, nessa discussão nossa com a Embrapa, a gente optou por não colocar nos ensaios da rede. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Um abraço. Esse, o Rodrigo de Miranda, ele que é engenheiro agrônomo e diretor da Plum Healthcare aqui no Brasil, conversou com a gente sobre uma nova tecnologia que vai estar disponibilizada para o produtor brasileiro a partir da próxima safra de soja, a 21-22, um novo conceito, uma nova maneira do tratamento da ferrugem asiática na soja. É uma tecnologia aplicada a sementes e aí tanto pode ser aplicada industrialmente na empresa, na indústria da semente, já como tratamento realizado industrialmente, ou também na fazenda pelo próprio produtor quando essa semente já não vem com esse tratamento. O tratamento fica ali na semente, protege a planta durante os estágios iniciais para incidência de ferrugem e depois atua em conexão com as aplicações de fungicidas ao longo do ciclo para garantir uma potencialização nesse controle da ferrugem. O Rodrigo destacando que essa tecnologia não é uma substituição às aplicações tradicionalmente feitas, mas sim uma adição a esse componente, a esse combo de proteção realizadas pelo produtor contra a ferrugem ao longo do ciclo da sua safra de soja. Rodrigo destacando também que o custo desse produto vai ficar em cerca de uma saca por hectare e a proteção vai em torno de quatro sacas por hectare, mas além dessa produção da soja, o registro foi feito contra a ferrugem da soja, mas essa tecnologia também tem auxiliado no controle de outras doenças, então esses ganhos podem ser ainda maior na estimativa da empresa, 600% acima do investimento deve ser o ganho do produtor. Os estudos avançaram bastante, primeiramente com foco na ferrugem, mas já estão avançando para outras doenças também, está nos planos aí, estender esse registro para outras doenças da soja, também estudos em andamento nesse momento para estender esse registro desse produto para a cultura do café, também para a cultura da cana-de-açúcar, então uma tecnologia nova, empregada de uma maneira diferente, que pode ajudar no controle de várias doenças em várias culturas, então pode ajudar bastante o produtor brasileiro nas próximas safras, vamos ficar acompanhando todo esse andamento das pesquisas, os lançamentos dos produtos no mercado e também os resultados por parte dos produtores que vão começar a utilizar a partir dessa próxima safra. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. E aí